7 para o Júlio, 13 para o Pichote, 10 para o Jabá, 17 para o Gedi, este é o time do técnico Lacerda, você vê aí ó, o Marcinho é o goleiro número 20 de olho nele, muito bom também, agora, claro, a escalação do Campo Mourão, do treinador alemão, linha pesada aqui no ginásio Arena Tubarão, tudo pronto, vai ser um jogaço que você acompanha aqui na TVN Esporte, está valendo o começo do jogo. Toma muita distância o Jabá, lá vai ele, vai para a cobrança o Jabá, bateu, gol do Tubarão, Jabá, camisa número 10, bateu muito bem, o goleiro Renato não conseguiu pegar, que bela batida, abriu o placar para o Tubarão, 1 para o Tubarão, 0 para o Campo Mourão, Paulinho, japonês, uma grande batida, Vinescola, domina pela ala esquerda, conseguiu fazer o drible no Caio Júnior, abriu para o Ferrugem, arriscou Caio Júnior, Vinescola, Gol do Tubarão, Vinescola, camisa número 15, no passe em diagonal, Vinescola só deu um toquinho nela, passou pelo Caio Júnior, bateu no Ferrugem, aí ele viu Vinescola chegando, tocou e o Vinescola meteu para o fundo da rede, 2 para o Tubarão, 0 para o Campo Mourão, Paulinho, japonês. Golaço, né, o Vinescola, de chaleira ali de direita, ele teve um pouco de sorte aqui na primeira bola, que ele divide a bola, ele fez o mau domínio, depois ganhando o Caio, aí mete a bola para o Ferrugem, o Ferrugem já lambe, né, ela em direção ao gol. Você vê o Ferrugem em cima dele, o chute de longe, colasso, gol do Campo Mourão, Fabinho, 9 é a dele, olha de novo, tentou, estava na marcação, tentou gingar para um lado, foi para o outro, bateu forte e o Fabinho desviou quase embaixo do gol. O Campo Mourão diminui, 2 para o Tubarão, 1 para o Campo Mourão, Fabinho estava esperto na jogada, hein, Paulinho? Gol do Fabinho, né, artilheiro, né, bem colocado lá como um bom pivô de referência faz no segundo pau, mas a jogada do Andrezinho. Olha o Fabinho, parece o Carrapato, recupera para a equipe do Campo Mourão, Jabá luta por ela, a bola ainda ficou com o Jabá, toque para o Pichote, dominou, tentou fazer a finta, limpou, bateu, que golaço! Gol do Tubarão! Pichote, 13 é a dele, olha de novo, dominou, limpou a marcação, passou pelo Thomas e bateu forte com categoria 3 para o Tubarão, 1 para o Campo Mourão, Paulinho, japonês! Golaço do Pichote, né, recebe a bola do Jabá aqui com espaço, né, o Thomas estava ali para defender, ele ameaça, dá um chute de esquerda, dá um facãozinho para a perna boa e acerta uma paulada em cima, sem chance para o Renato, que golaço do Pichote!